Quatro maneiras de comer frutas para emagrecer nessa fase da menopausa do climatério. Frutas é um alimento bem interessante. Por quê? Tem carboidrato, tem fibra, tem vitamina, tem mineral, tem antioxidante. E as frutas fazem parte da alimentação metabólica. Mas você tem que saber comer as frutas. Anota aí as quatro maneiras para você aprender como você tem que fazer. Escolher frutas com menos frutose, que é o carboidrato da fruta. Limão, lima, abacate, coco, morango. Combinar frutas na hora que você vai comer do lanche ou até do café da manhã com uma proteína. Por exemplo, uma fruta com ovos. Não abusar da quantidade de frutas de dia uma ou duas é suficiente. Combinar uma fruta com uma semente ou farinha. É claro que para emagrecer precisa aprender como comer as frutas, mas precisa aprender sobre a alimentação metabólica como um todo. E se você quiser que eu te ajude para você aprender, para você emagrecer e acabar com essa barriga da menopausa, coloca aqui, quero emagrecer, que o meu tio vai te mandar um convite. Beijão.